Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer amém Minha ex tá bem, só luta melhor que eu Minha ex tá bem, só luta melhor que eu Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum mexer Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente a gente